Toda quarta, toda quarta e sábado ela não esquece E vem com esse papo que eu tô ligado que é chiclete Que é ela quem premia, quem paga não leva O foda é sempre acabar caindo na conversa Se eu peço dezena diz que tá manjado Só que é o grupo de quatro assinou porque ela é gostosa Vem de quatro na cobra, de quatro na cobra De quatro na cobra, na cobra vem Let's go, let's De quatro na cobra, de quatro na cobra, na cobra vem De quatro na cobra, de quatro na cobra De quatro na cobra, na cobra vem Vem de quatro na cobra, de quatro na cobra Vem de quatro na cobra, na cobra vem Cauê premiações É Lio Rivas, velho De quatro na cobra, vem de quatro na cobra Vem de vente, vem de vente Vem de quatro na cobra, de quatro na cobra De quatro na cobra, na cobra vem A Chita Lima gosta muito desse bagulho, escuta Toda quarta e sábado ela não esquece E vem com esse papo que eu tô ligado que é chiclete E é ela que premia, que paga não leva O foda sempre acaba caindo na conversa Se eu peço dezena diz que tá manjado Só que é o grupo de quatro, agora eu vou falar pra tu Vem de quatro no Peru, vem Vem, vem Vem de quatro no Peru, vem Vem, vem Vem de quatro no Peru, vem E pina a bunda, e agora o mago vai falar prato Você me vem de um grupinho de quatro Vem, vem Vem de quatro no Peru, vem Vem, vem Vem de quatro no Peru, vem Vem, vem Vem de quatro no Peru, vem Vem de quatro no Peru, vem Vem, vem Só voz, só voz Aquela zifeira que fala Pô, se não jogar comigo não vai ganhar Hoje é o dia de você tentar a sua sorte Essas coisas Você fala pra ela assim, ó Se eu peço dezena diz que tá manjado Só que é o grupo de quatro, agora eu vou falar pra tu Vem de quatro no Peru, vem Vem de quatro no Peru, vem Vem, vem Vem de quatro no Peru, vem Vem, vem Vem de quatro no Peru Vem Vem de quatro no Peru, vem Vem, vem Vem de quatro no Peru, vem Vem, vem 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 de quatro no Peru Vem, vem 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 de quatro no Peru, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem de quatro no Peru Vem, vem Vem de quatro no Peru Vem, vem Já esquece o seu risco Siga nosso, Instagram Barfearia Osferas Vem de quatro na cobra